Olá a você, seja bem-vindo a mais um Negócio que Deu Certo. Hoje estamos aqui para falar de um dos restaurantes mais tradicionais do país. Antônio Domingos Madaloso, chamado pela família de Dom Antônio e Rosa Fadanelli, eram filhos de imigrantes italianos da região de Vêneto, na Itália. Em 1949, eles deixaram Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e vieram para Curitiba em busca de uma vida melhor. Aqui se instalaram na região de Santa Felicidade e começaram a cultivar uvas. Porém, o negócio não deu muito certo. E o negócio que deu certo foi o restaurante Madaloso, que começou em 1963. Para contar um pouquinho dessa história, está aqui o bisneto do Dom Antônio, neto da Dona Flora Madaloso e bisneto do Dom Antônio, que veio do Rio Grande do Sul aqui para Curitiba. Estou recebendo aqui nos estúdios da Banda B, nesse um negócio que deu certo, Mabo Bertoli, da família Madaloso. Mabo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Toninho. Obrigado aos ouvintes da Banda B. É uma grande oportunidade estar aqui, novamente, na rádio. E vamos contar um pouquinho da história da nossa família aí, né, para os ouvintes. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal e vamos nessa. Seus bisnonos, então, saíram lá de Caxias do Sul em 1949 para uma vida nova aqui em Curitiba. Isso, isso mesmo. Na verdade, como eles eram agricultores e a agricultura não estava dando muito certo lá, tinha um parente deles que morava aqui no Paraná, em Ponta Grossa. Aí esse parente, na época, eles mandavam telegramas e ele falou para o meu bisavô para virem para o Paraná, que eles chamavam de Terras Novas, né, na época. Aí o biso pegou, juntou a família dele, juntou as coisas, vendeu um terreno que eles tinham lá, que até hoje existe, que é chamado de Muquerana, e vieram para o Paraná. Mas na vinda de Caxias até o Paraná, aconteceu um ocorrido muito, como que eu posso falar, desesperador. Porque todas as economias que o Nono tinha guardado estavam numa maletinha com as notas promissórias do terreno. Até tem uma passagem no livro da Dona Flora desse conto. Aí eles estavam vindo, atravessando a ponte, e nessa ponte a Dona Flora e o meu tio, acho que foi o Severino, ou o Nelson, estavam brincando com essa maleta. E essa maleta pegou e caiu da janela do avião, desculpa, do trem, e eles perderam todas as economias. Mas como o seu Cântele, que era um rapaz muito honesto, falou, Antônio, não se preocupe, que a gente fez a palavra no fio do bigode e está tudo certo. Aí eles chegaram no Paraná, não era tudo aquilo que o parente deles tinha falado. Aí eles ficaram uma semana mais ou menos em Ponta Grossa e vieram para Santa Felicidade, onde que é o restaurante Madalusso hoje. Compraram o terreno ali. Aí, na época, eles plantavam uvas e tinham alguns animais e tal. E foi indo, foi começando a história. E a uva não foi dando certo, como você falou no começo ali. E a dona trabalhava de funcionária doméstica. Ela trabalhava com a... Eu não me lembro o nome dela, não recordo, mas atrás do restaurante Iguaçu, ela trabalhava doméstica ali. A família Perúcia ali, né? Exatamente. A Perúcia já existia, que o restaurante Iguaçu, se eu não me engano, é o restaurante mais antigo de Santa Felicidade. Que na época, Toninho, o pessoal vinha da cidade, vinha dos outros lugares para ir para o norte do Paraná, que se chamava... O CERN se chamava Estrada do Norte Velho, né? Isso, porque não existia BR-277 ainda, né? O caminho para o interior do Paraná, lá para Itaiacoca, em Ponta Grossa, aquela região ali, depois Castro, né? Nos Campos Gerais lá. Era só pela Estrada do CERN, né? Naquela época. Exatamente. E aí o pessoal vendia, na época, né? Era frango, polenta, salada de radite, mas a polenta mole. Não existia a polenta que nós temos hoje. Então tá. E aí, só retomando aqui, voltando um pouquinho. O seu bis nono, né? O Dom Antônio, ele cultivava uva e não estava dando certo. Não, não. E daí como é que surge o restaurante? O restaurante surgiu assim, Toninho. A minha avó casou com Ademar Bertoli, meu nono. A dona Flora, né? Isso, a minha nona, a dona Flora. E aí o meu nono, Ademar, chegou para o Antônio e falou, Antônio, o que você acha de a gente comprar esse restaurante? Esse restaurante se chamava Flórida, onde é o Velho Madaloso. Aí o bis nono falou, Antônio, não, Ademar, a gente vai se enfiar numa dívida que nunca mais vai conseguir pagar. Eu acho melhor a gente ficar do jeito que a gente está, mas não vamos entrar nesse ramo. Daí o Ademar falou, não, Antônio, pai, ele chamava. Eu já dei a palavra, se o senhor não quiser, eu vou fechar o negócio. Aí ele foi lá, fechou o negócio e começaram. O seu nono? Sim, o Ademar, a Flora, os irmãos mais novos no salão, atendendo os clientes, né? E a dona Flora na cozinha. E esse restaurante é o Velho Madaloso hoje. Exatamente, é o Velho Madaloso. Aí o que acontecia? Naquela época... Por volta de 1963, isso? 1963 que inaugurou, exatamente, com 13 lugares. E naquela época não existia câmera fria, essas coisas, né? Aí o pessoal chegava com os frangos naqueles pedaços de pau, assim, vivos, né? Aí a dona Flora matava na hora o frango, já fazia polenta, já pegava a radite lá na hortinha dela e começou. Foi dando certo, o restaurante foi ficando conhecido, eles fazendo feira, foi ampliando. Em 1970, devido à demanda que estava boa, eles inauguraram o novo Madaloso, com 400 lugares. Tá certo, mas o começo foi difícil? Como é que foi esse começo lá? Foi muito difícil, Toninho, porque eles chegaram de Caxias sem nada, sem nada. E aí... É o começo do restaurante, né? Isso. Da operação ali. E que eram os clientes do velho Madaloso, naquela época? Na verdade, é assim. Era o pessoal que eles chamavam da cidade, né? Que ali eles chamam de colônia. eram alguns empresários, famílias, vereadores, né? O nono estava nessa época de vereador, ele fez dois mandatos, aí ele trazia o pessoal da câmera pra almoçar lá no restaurante, alguns empresários que eram amigos da família, e aí foi indo. Foi crescendo, eles foram fazer uma feira no Rio de Janeiro, levavam polentinha, frango, fritavam lá, ficaram conhecidos, aí expandiram pro novo Madaloso. Mas no começo, ali em 1963, era a dona Flora na cozinha e os seus tios atendendo como garçons. Isso, a dona Flora na cozinha, o seu Adhemar no Relações Públicas, o Carlos e o Severino. O Severino fazia parte bruta de manutenção, o Carlos atendia nas mesas, o Severino e o Nelson também. Toda a família. E aí, como é que era o cardápio lá no início? Era radite? Radite, polenta mole e frango ensopado. Frango ensopado. Isso. Isso, e as pessoas faziam fila ali na porta? Muito, muito, faziam fila. Porque eram só 13 lugares, um restaurante muito tímido, muito acanhado, Sim, sim, exatamente. E naquela época, o pessoal que era da cidade gostava de ir pra Santa Felicidade pra comer essa comida diferente, né? E aí, chegou um ponto que a Dona Flora e o seu Ademar falaram assim, ó, vamos ter que aumentar a coisa aqui, porque pra atender esse público aí, né? Exatamente, mas daí nessa parte de aumentar a demanda, aí o nono veio pra política e os irmãos que seguiram, é, construíram o novo Madaloso, que foi o seu Severino, o seu Carlos e a Dona Flora, que são os fundadores do Madaloso Novo daí. Do outro lado da rua, onde ficava o Parreiral? Exatamente, lá na casa, no terreno deles ali. É, isso por volta de 1970, foi isso? 1970 que a gente inaugurou o novo Madaloso, com 400 lugares, Toninho. 400 lugares. E a polenta frita, de quando vocês, é, trocaram a polenta mole pela polenta frita? A polenta frita, ela começou a ser feita no novo Madaloso. É, por volta de 1970, então. De 1970, E de quem foi essa ideia, de repente fritar a polenta? Foi da nona, porque, o que que acontece? É, eles chamavam de taiá polenta, não sei se você já viu essa frase. Sim, aham. Aí a nona, um dia ela deixou na geladeira, polenta, e ela ficou dura. Foi por acaso, então? Foi por acaso. E daí, ela teve a ideia de taiá essa polenta, que algumas pessoas, algumas famílias já faziam isso, sabe? Mas num restaurante, numa demanda grande, ela não sabia como que ia fazer, né? Aí foi dando certo, o pessoal foi gostando, e o carro-chefe virou, daí a asinha e a polenta. Aí foi dando certo. Asinha com alho ali, né? Exatamente, E aí, por acaso, então, que foi introduzida a polenta frita. Sim, exatamente. Aí como ficou um sucesso... Mas você lembra, assim, da história da primeira vez que o Madalô serviu a polenta frita? Não, essa história eu não lembro. Não. Não. E aí virou um sucesso, né? Sim, exatamente. A polentinha frita. É, hoje é um dos carros-chefes, né, Toninho? Porque o pessoal gosta de ir lá pra comer o franguinho e a polenta, né? Rapaz, e aí vocês construíram um restaurante do outro lado da rua, onde é o novo Madalô hoje, pra quatrocentas pessoas. Sim. E daí começaram a aumentar. Logo, logo, esses quatrocentos lugares estavam cheios. Isso, o de quatrocentos foi pra mil, pra mil subiu pra mil e quinhentos, foram montando os salões, e hoje a gente atende mais ou menos quatro mil novecentos e cinquenta lugares a gente tem capacidade pra pessoas hoje. São vários salões ali, né, tem o Gênova, tem... O Verona, o Roma, o Firenze, o Gênova, o Capri, o Nápoles, o Belage, as duas adegas. Isso, e aí vocês vão abrindo de acordo com... A demanda. São várias células ali, né, que formam o grande Madaloso, né? Tanto é que, às vezes, tem eventos ali num salão, um casamento no outro, um evento político no outro, né? Exatamente. A gente pode ter mais ou menos uns nove eventos simultaneamente lá no restaurante. Só que, não se resume ao velho e o novo, né? Não. E daí tem o Dom Antônio, como é que é a história do Dom Antônio que leva o nome do seu bisnono? Que legal, essa daí é uma história bem legal, assim, porque o que acontece? Quando o Carlos, a dona Flora e o Severino migraram para o restaurante Novo Madaloso, o Nelson, o João e o Severino Esmanhoto ficaram com o velho Madaloso, certo? Aí eles foram trabalhando e o terreno onde que é o restaurante Dom Antônio hoje era da família do seu Severino Esmanhoto, do meu tio. Aí eles começaram a construir. Em 1985, eles inauguraram o Dom Antônio e devolveram o velho Madaloso para a dona Flora, para o seu Carlos e para o seu Severino. Então, então é tudo parente. Tudo parente. O Fadanelli, o velho Madaloso, o novo Madaloso, o Dom Antônio, tudo da mesma família ali em Santa Felicidade. Isso, e o Dom Antônio também é muito bem conceituado, né? Foi uma febre assim nos anos 80 e permanece até hoje, né? Até hoje, até hoje. Eles têm bastante evento lá e são pessoas muito trabalhadoras, né? Porque, pense, Toninho, naquela época eles nunca imaginaram, como diz a minha nona, ela nunca imaginou construir o que ela construiu. Ela falou, eu cheguei aqui e não tinha absolutamente nada, a nossa família não tinha nada. Ela sempre diz que a gente não era pobre, a gente era miseráveis de pobre, ela contava. e a gente construiu esse império assim, ela fica, ela falou pra mim, eu não tenho nem noção do que eu construí com meus irmãos e com o pai e com a mãe. Rapaz, você falou quase 5 mil lugares, o Madaloso, não é? Ele é um dos maiores restaurantes, acho que é o maior das Américas. É, da América Latina é o maior e era o segundo maior do mundo, né, Toninho? Mas eu acho que agora, eu vi uma notícia recentemente que é aquele da Tailândia, que era o maior do mundo, na pandemia eles diminuíram e eu acredito hoje, a gente tá fazendo umas pesquisas até, que hoje o Madaloso é o restaurante maior do mundo, que assim, o maior restaurante do mundo. É, que atende simultaneamente, assim, eu acho que é difícil de bater o nosso restaurante ali. Rapaz, e assim, começou pequenininho, com 13 lugares, como eu contei pra vocês aí. Porque é diferente de você fazer um restaurante hoje quando um grupo empresarial, né, se reúne e o pessoal fala assim, ó, vamos montar um restaurante grande aqui, vamos contratar um chefe, não é? Lá, vocês começaram pequenininhos, rapaz, e o negócio foi crescendo, tomando corpo, tomando corpo, e hoje é esse império que é o Madaloso, né? Exatamente. Vem turistas do mundo inteiro, rapaz. tem alguma história bacana, assim, de relatos, de pessoas que, que você poderia contar pra gente? Eu tenho, eu tenho um relato bem legal. Um dia, quando a Nona foi pra Itália, ela tem a, a televisão, aquela que chama, a televisão Rai, né? A Rai. A Rai. E a Nona tava andando. É a rede estatal lá, né? Isso, a Nona tava andando, com o Sr. Demar, lá pela Itália, e reconheceram ela lá na Itália. Do outro lado do mundo, reconheceram a Dona Flora. O pessoal chegou e falou, você não é a Dona Flora, lá de Curitiba, do restaurante Madaloso? Ela falou, sim, sou eu. Você pensa, Toninho. De Santa Felicidade, lá do outro lado do mundo, ela foi reconhecida. Que bacana, né, rapaz? E assim, a Dona Flora, hoje já está com 84 anos, né? Ela poderia ficar em casa, né? Mas, é isso que ela faz? Não, não. Ela tá todos os dias no restaurante, assim como o Sr. Carlos, eles vão todo dia, ela chega lá, de manhã, vai ver como que tá o risoto, vai ver como que tá a salada, vê a polenta, vê a asinha, e foram 63 anos dentro da cozinha, né? Foi a paixão dela, aquilo ali, não tem como tirar, não tem como a gente, é, tentar tirar lá de dentro, porque senão ela vai ficar doente, assim como o Sr. Carlos, o Sr. Carlos passa toda hora, ele tá dentro do restaurante também. Porque, eu vejo assim, ó, a gente já vai chegar nesse ponto, Toninho, que chegou a nova geração, é, com mais gestores, hoje na cozinha, você pense, uma senhora, tá? Ela tomava conta de toda a cozinha, certo? Sabia que todo mundo tava fazendo, certinho, e uma pessoa, pra cuidar de, de, trezentos funcionários na época, certo? Ela, o Carlos, o Severino, hoje mudou totalmente, hoje a gente tá mais uma indústria mesmo, né? Mas naquela época, era a empresa mais familiar mesmo, certo? E daí, é, o que que acontece? Há um tempo pra cá, depois da pandemia, os clientes mesmo, sabiam que a dona Flora não tava na cozinha, por causa do risoto, os clientes mais antigos falavam, a Flora não tá na cozinha, que o gosto do risoto tá diferente hoje, você pense, e daí, nos dias das mães, que a gente atendia mais ou menos, cinco mil, cinco mil e trezentos pessoas, a dona tomava conta tudo, a cozinha inteira, sozinha, e ela sabia quantas pessoas tinham dado, só pelas caixas de frango, é mesmo? Há, por exemplo, tinha ido lá, vinte, trinta caixas de frango, e ela falou, eu vou chutar, mas acho que deu mais cinco mil e cem pessoas, e dava tipo, cinco mil e duzentos pessoas. conferiu caixa, era... exatamente. Rapaz, é experiência, É experiência. Agora, sabe uma coisa que me impressiona no Madaloso, rapaz? É assim, tem dia de semana, que tem lá, cinquenta, cem pessoas, são atendidas rapidamente. Agora, tem eventos, que eu já fui lá em muitos eventos do Condor, que vai empresários, e muita gente, eventos políticos, onde pessoas, senadores da República, presidentes, está entupido. Rapaz, de repente, na hora de servir, sai aquela gente de colete vermelho, das portas, de todo mundo, e é rapidinho, está todo mundo servido, assim, simultaneamente, não é? É assim, uma coisa que você não vê nos outros restaurantes, né? Exatamente, e essa é uma das marcas do Madaloso, o atendimento. O cliente tem que chegar, no máximo, em três minutos, a gente tem que estar servindo a mesa dele. E como você acompanhou, Toninho, alguns anos, era um servido no braço mesmo, né? Sim. Era três, quatro mil pessoas, servido no braço. Não era montado buffet. Hoje a gente não tem muita demanda, devido a funcionários mesmo, que está bem difícil a mão de obra. E a gente hoje montou bifes, o evento, certo? Aí exige menos mão de obra, mas naquela época, eles atendiam, em 20, 30 garçons, cinco mil pessoas. E super rápido, Super rápido. O Hernani, rapaz, tem muita saudade do Hernani, né? O Hernani ficou quantos anos com vocês lá? Que bom que você falou desse, desse grande professor. O Hernani ficou com a gente, 40 anos de casa. Ele começou, a nona sempre fala, chegou um menininho de 13 anos, pequenininho, pedindo emprego lá na porta. Daí a dona falou, ela falou, eu entrei trabalhar com nós. Aí ele começou de comim. Comim é auxiliar do garçom. Auxiliar do garçom. Aí foi pra garçom e aí foi pra métri. Que acredito que foi um dos métri mais conhecidos do Brasil, né? Grande relações públicas, que faz muita falta. Porque o que acontecia, Toninho? O pessoal, por exemplo, vinha um rapaz lá de Fortaleza. Toninho era lá de Fortaleza. Toninho vinha, passava-se um ano, o Hernani olhava pra cara dele e lembrava, ô Toninho, quanto tempo! E eu acho que hoje, assim, nunca vai existir um cara que nem o Hernani. porque ele entrava nos lugares, ele ia na assembleia, ele ia na câmera, ele vinha aqui na rádio. Ele era um cara que todo mundo adorava. Às vezes, só pra fazer aqui, corroborar com o que você está falando, às vezes, sexta-feira aqui, perto da hora do almoço, de repente, o Hernani chegava aqui, né, com uma caixa plástica, naquelas grandes, cheia, metade de polenta, metade de frango frito, e trazia pra gente aqui, rapaz, almoçar, né? O Hernani era uma figura. Ele era uma figura, até hoje, é, do Madalouça, né? Vários clientes chegam lá como o gordo, né, que nós chamávamos ele, o gordinho faz falta, porque ele ia até os lugares, ele trazia muito evento, sabe, Toninho? Ele trazia bastante evento pra nós. Aí, eles iam naquelas feiras, tinha uma feira chamada Feira da Providência, eu acho que era, no Rio de Janeiro, e ele ia com mais alguns garçons, aí, eles divulgavam mais o restaurante, e naquela época era muito, muito ônibus que vinha aqui pro sul, que iam pra Oktoberfest, iam pra Santa Catarina, sim, e passava todos os ônibus ali no restaurante. Tinha época que vinha sessenta, setenta ônibus de uma vez só, de turismo, do Carnaval, hoje a gente tem até hoje o Carnaval ainda. Agora, me diga uma coisa, é, a Dona Flora não tá mais, é, como você disse, tão efetivo ali na cozinha, né, diariamente fazendo tudo, como é que vocês conseguiram manter o sabor, a qualidade, né, é, da mesma forma? Então, assim, então a gente vai falar o pós-pandemia, certo? Quando a Dona Flora saiu da cozinha. É, no início ali, foi muito complicado a gente ter o mesmo padrão da cozinha da Dona Flora, não foi fácil. Ela já tava, é, é, o restaurante, mas continuava um pouco ativa ainda pra, tá ensinando, é, os funcionários, que tinha, ficou bastante funcionário delas, delas antigos, né, que já sabiam como que era o risoto, o temperatura do frango, o ponto do frango e da polenta, e isso ajudou muito nós, né, porque depois da pandemia foi um momento muito difícil, porque cê imagina, Toninho, aquele salão, aquele restaurante gigante, fechado por um ano, com as cadeiras tudo pra cima, né, foi uma barra, a gente passou um, um tempo bem complicado, mas foi passando o tempo, o pessoal que hoje são, a gente chama os gestores, a liderança da nova geração, foi acertando, a Dona Flora ia lá dar os, os pitacos nela, foi indo, foi indo, e graças a Deus, hoje a gente tá com, com o mesmo sabor que era antes, né. Tá certo, hoje, é, quantas, é, 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 vamos colocar assim, quantos restaurantes, cantinas, enfim, quantas casas, a família Madaloso toca hoje? Sim, então, na verdade é assim, é, pós pandemia, como a gente viu que o restaurante não ia dar certo ali, nessa época, a gente abriu o container, ali na frente, não sei se vocês viram já, sim, pra vender o delivery, que até foi uma coisa que a gente teve que bater a nova geração, com a velha, com a Dona Flora, por quê? Porque a Nona falou bem assim, eu não quero vender marmita do restaurante Madaloso, e a gente falou, Nona, não é marmita, a gente vai vender um delivery, vai ser tudo bonito, não, mas não, porque a gente não vai vender, e não vai dar certo, não sei o quê, daí os, meus tios, meus, pai, meus outros, é, primos foram lá e falaram, Dona Flora, a gente precisa se reinventar, porque senão, o nosso nome vai por água abaixo, aí fizeram o container, e foi um sucesso, Toninho, começou a dar certo, o pessoal ia ali no delivery, buscava, e daí a gente, a minha prima, que é a nova CEO lá do Madaloso, a Mariana, ela veio com uma ideia, de abrir uma loja, no Shopping Miller, no Shopping Barigui, desculpa, e lançamos a loja lá no Barigui, e deu muito certo, até que nós abrimos outra no Miller, e estamos abrindo mais duas agora também. É mesmo? É, quer dizer, o Madaloso vai até você. Exatamente, exatamente, temos o delivery, certo? E daí você perguntou, quantas casas a gente tem, certo? A família nossa é muito grande, eu acredito que hoje, na cidade, a gente deve estar com uns, uns 22 restaurantes, mais ou menos aí, que tem a parte dos esbanhotos, que eu te falei lá, que tem o Dona Helena, o meu primo Beto, também tem os restaurantes dele, que é o Madá, o Carlo, e daí está tudo dividido um pouco, aí pela cidade. Mas, assim, a joia da coroa hoje, é o Madaloso. Com certeza, que daí ali que veio tudo, né? Hoje a coroa é o restaurante Madaloso, com certeza, porque se não fosse o velhinho, que a minha dona diz, o velho Madaloso, hoje não ia existir nada, e o pessoal gosta muito, até hoje, de ir no velho Madaloso. Eu gosto muito do velho Madaloso, rapaz. É, exatamente, os clientes assim, mais antigos, desculpa, eles preferem por causa que é mais aconchegante, né? O novo é mais turista, né? Eu tenho um garçom lá, não sei se, eu não tenho ido nos últimos dias, aí eu estou, é nos últimos meses, estou de regime, mas tem o Pelé lá, rapaz, o Pelézinho, o Pelé atende a gente, de uma forma espetacular, né? Há muitos anos já ele está lá, né? Ele está lá, o Pelézinho, vai fazer uns 40 anos de casa, então, e aí, rapaz, é, traz aquela jarra de suco de uva, né? O suco da colônia mesmo, né? Aliás, esse suco de uva do Madaloso, é produzido por vocês mesmo ou não? Hoje não mais, porque a demanda ficou muito grande, aí a gente compra lá de Colombo. De Colombo. Isso, mas antigamente era produzido, não só produzido o suco, mas como o vinho também, e as, os hortifrutos eram tudo da, da Dona Flora, da hortinha dela. E como eu disse, a demanda aumentou muito, hoje a gente está comprando de fornecedores daí. Isso, no Velho Madaloso também tem um canelone ali, né? Romeu e Julieta ali. Essa foi a invenção da Dona Flora também. É mesmo? Rapaz, para quem não sabe, é uma massinha, né? Enroladinha com recheio de goiabada e queijo, Isso, exatamente. Rapaz, aquilo é muito bom, viu? É bom demais. E daí a gente tentou expandindo, né? Toninho, está fazendo novos projetos, e graças a Deus estão dando certo, porque a Dona Flora sempre ensinou isso para os filhos, para os netos e para os bisnetos, que sem o trabalho, a honestidade, a persistência e o respeito, a gente nunca ia chegar em lugar nenhum. projeto para o futuro, para a expansão. Sim, a gente tem, né? Fazer as lojas, mas não lojas franqueadas, Toninho, a gente quer a nós mesmos cuidar, a gente não tem ideia de franquias ainda, para vender franquias, a gente, por enquanto, do jeito que está indo, está bem, mas vamos ver, né? No futuro, quem sabe ainda, mas a nossa ideia é abrir mais lojas em São Paulo, em Ponta Grossa, em Gramado, e vamos esperar aí o que vai dar. Gramado é um bom ponto, né, rapaz? Porque, assim, gente, eles falam lá, da culinária deles lá, vendem aqueles rodízio, a Primo Canto, isso, né? Mas nenhum bate o Madaloço aqui, viu? E eu posso dizer isso. E é uma coisa tão simples, né, Toninho? É a asinha e polenta, e o fígado também muito, as pessoas gostam muito, os clientes, né? E não tem muito segredo, eu posso até contar, o segredo do... O pessoal acha que tem tempero, asinha, mas não, é só sal e o frango. Só sal e frango? Aham. A polenta também, é sal, fubá e... Ah, tem um segredinho, assim, que a Nona faz. tem, tem. Então não conta, se é segredo, não conta aqui pra nós, né? Esse não vou, a polenta tem um segredo que eu tinha esquecido. Ah, então, tem que ter alguma coisa, né? E o fígado também, o fígado ele fica no óleo, né? Ele não é frito, ele é cozido. Por isso que ele fica aquele fígado gostoso. E depois só dá uma fritadinha nele pra... Exatamente. Ah, tem pessoas que gostam mais dele só daquele jeito meio cozido e pessoal que gosta que frita. Eu prefiro o fritinho que é mais gostoso. Rapaz, e quem vai no Madaloço sempre volta, né? Não tem como. Graças a Deus, a gente procura dar um atendimento, não só pela comida, mas como ter alguém da família lá. E hoje eu fico lá no restaurante Madaloço, fazendo a parte que o Hernani fazia, que é relações públicas, né? Aí meus outros primos ficam na parte administrativa, parte do conselho, e a gente se divide um pouquinho, cada um no... Como que eu posso dizer? No seu quadrado que a gente fala, né? Porque eu tive essa experiência na minha vida com o Hernani, que ele me apresentou pra bastante clientes, e hoje eu tenho uma certa afinidade. E assim como os garçons mais velhos têm, né? Por exemplo, você falou do Pelézinho. Lá no Novo, o pessoal vai e procura pelos mais velhos. Ah, eu quero sentar com o Leitão, quero sentar com o Pompeu, com o Magu, porque é gostoso você chegar numa casa e ser atendido por um garçom, igual você falou, e pelo proprietário. Chegar na mesa, perguntar como que tá. Eu, eu particularmente adoro ir num restaurante, vir um garçom conhecido, chamar pelo nome, eu acho que é uma diferença no atendimento isso aí. Diferencial, né? Aham. Agora, qual que é a diferença do cardápio do velho para o Novo Madaloso? Nenhuma. Nenhuma. Antigamente era, porque a gente tinha as carnes vermelhas, não sei se você lembra. Lembro, lembro. O carneiro, que era uma delícia na terça. Mas aí começou, entre aspas, confrontar muito, e a gente deixou o cardápio igual do Novo e do Velho Madaloso. O Dom Antônio hoje serve carne também, né? Serve, o Dom Antônio serve carne. Mas a gente tem lá no... Esse é o diferencial. No Novo Madaloso, a gente tem alcatria também. carne bovina, né? Vamos colocar aqui, porque carne o Madaloso também serve, né? O frango é uma carne, mas carne bovina, o Dom Antônio serve também, né? Serve também, e é uma comida maravilhosa. Eu adoro comer no Dom Antônio. Sim. Tem a maminha com queijinho assim, gratinado, que eles fazem, que é maravilhosa. A minha família, o meu irmão mais velho, ele gosta muito do Dom Antônio, então os aniversários dele, a gente sempre vai lá comemorar, a gente vai lá em 30, 35 pessoas da família lá, no Dom Antônio. E é muito gostoso também, sempre somos muito bem atendidos, né? Que legal. E deixa eu te contar uma coisa, Toninho. Todas as quartas, a nona faz um almoço da família, né? A nossa família ali, que é a família da Flora Bertoli, aí são os filhos, os netos e os bisnetos que ela faz. Aí no domingo, ela faz o café para a família inteira. Como a Bia Bisa fazia os almoços de domingo, a nona deu continuidade de fazer, como o almoço ficou muito complicado, por causa que todo mundo trabalha no almoço, ela fez o café. Todo domingo, daí se reúne o pessoal do Antônio, do Madaloso, e todos os irmãos dela lá. É mesmo? Todo domingo, às 4 horas da tarde, em ponto, está todo mundo lá. Mas para abrigar todo mundo, tem que ser no restaurante daí. Não, mas é, vai só uma, na casa da nona lá vai só os, tipo, mais os irmãos dela, assim, mas é um bate-papo muito legal. E eu fico só observando, né? Que daí, o papo, qual que você acha que é? Restaurante. Lógico. Quantos que deu no Dom Antônio hoje? Ah, hoje foi fraco, lá no Novo, deu quantos? É, mas é difícil. E eles falam italiano só, eu não entendo muito bem, assim, sabe? Porque eles falam em dialeto, a nona com o Nelson, e com o Carlos, eles só conversam no dialeto. É. É italiano na área. E a netarada fica tudo... Fica tudo só escutando, só. Mas vocês não aprenderam esse dialeto? Não. Cresceram ali? Triste, eu fico chateado de ter aprendido. O meu primo agora começou a fazer italiano, até mandei uma mensagem pra ele, ontem, ele falou, cara, tô entrando no italiano, porque é uma vergonha a gente da nova geração não saber falar uma palavra italiano. Pois é, né? Porque a sua nona, né? Era comum os italianos dentro da casa deles, aqui mesmo em Santa Felicidade, né? Os mais antigos, só conversarem em italiano, né? Exatamente. E daí foi uma pena, tipo, a gente não ter dado sequência nisso, que é um dialeto tão bonito que eles falam, assim, né? Eu morei aqui no Jardim Pinheiros, em Santa Felicidade, bem no comecinho ali, perto da rotatória da João Reifo ali, perto do Poço Pianaro, que depois virou Ventania, né? Eu morei ali dois anos, rapaz, jogava bola ali com o Ginho Miola, com o Fernando, né? Com o pessoal ali, e aí, de vez em quando, a gente ia jogar ali atrás da Sociedade Pinheirinho, ali, antiga Sociedade Pinheirinho, né? Seu Frederico lá, rapaz, de vez em quando ele ficava bravo. Maledite Nigri! Scorce! É isso. E você veja só, cara, que legal, pelo Madaloso, a nona construiu outras coisas, daí a gente tem fazendas hoje, mexe com outros negócios, e o Poço Ventania, eles conseguiram comprar. Daí o Poço Ventania em... Foi de... 75, 76, o nono comprou Ventania, e o outro postinho lá do Concha de Ouro, lá, é nosso também. Era antes da Ventania de 82, né? É... Se chamava Posto Pianaro, né? Exatamente, que era do seu Pianaro, que depois ele ficou trabalhando com nós um bom tempo lá. Aham. E aí, depois da Ventania de 1982, né, que levantou a cobertura do posto, ele jogou a mais de 500 metros, virou o Posto Ventania. Exatamente. Você lembra desse ocorrido, Toninho? Lembro, lembro, rapaz. É... A Sociedade Iguaçu, né? Foi um domingo à noite ainda. A Sociedade Iguaçu perdeu o telhado, várias residências ali foram... Teve fábrica ali, é... Que o telhado foi, e o macacão de funcionários foram localizados a 200, 300 metros de distância, alguns enterrados ali, né? Que bacana. Você sabe que é legal para o ouvinte também, né? Que está ouvindo e está assistindo nós, é saber um pouco dessa história, né? Não só do Madaloço, mas de Santa Felicidade. Porque muita gente pergunta, por que posto Ventania, né? Aí você está contando. Então, era posto Pianaro, né? E daí, depois da Ventania, acho que foi ali por... Eu não lembro o mês, ao certo, mas por abril, maio de 82, 1982, estamos falando de 42 anos, né? E que aconteceu esse episódio numa noite de domingo. É, mas assim, vamos voltar agora para o restaurante, Antônio, eu quero te falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que eu fiquei muito emocionado até. Num domingo, estava bem cheio, e eu estava sentado com a Dona Flora, na frente do restaurante ali, numa cadeirinha que tem, e ela olhou, ela ficava olhando assim, admirando, e ela falou bem assim, nossa, Mabo, da onde que eu vim, eu e minha família, a gente construir isso aqui, eu jamais imaginaria que a gente ia construir esse império, ela falou. Pois é, né? Porque é um império. E sempre na humildade, né? Sempre naquela humildade, chinelinho de dedo, andando, cumprimentando todo mundo, e ela sempre fala para mim, você tem que ser assim, Mabo, você tem que cumprimentar desde o governador até o varredor. E ela fica em pé ali, né? Fica. É, fica ali no cantinho dela, e olhando de olho em tudo, né? Nada foge do olho dela. Nada foge do olho dela. E a gente teve uma escola muito boa, né? Com a Dona Flora. A gente não entrou lá, chegou administrando, entrando, a gente teve que passar em todos os setores, né, Toninho? Você foi com mim? Eu fui com mim. Não, comecei no telefone, batidinha com mim, almoxerifado, compras, administrativo, e agora eu tô no salão. O comim é auxiliar do garçom. Isso, auxiliar do garçom. Fica ali, se cai uma garrafa, se cai um copo, ele vai lá, limpa. Porque na época é assim, hoje é diferente, hoje meus primos, eles foram buscar outras áreas, mas naquela época, a gente que é um pouquinho da velha geração, você tinha que estar no restaurante, certo? Você tinha que dar continuidade naquilo que eles fizeram, você não tinha muita escolha. Ah, não, você vai ter que ficar no restaurante, você vai ter que ficar no restaurante. Hoje não, hoje tenho primos médicos, primos que estão mexendo com as construtoras, aí é outro ramo, né? Mas a gente, eu amo o restaurante, desde, vai fazer 24 anos que eu tô lá esse ano, e eu amo o que eu faço lá. Tá certo, então. Gente, o papo tá bom, né? Mas a gente tem tempo, né? Somos escravos do relógio, o Mabo Madaloso está aqui conosco, né? O Mabo Bertoli, que a dona Flora é Flora Bertoli também, né? Madaloso Bertoli. É, o Biso, né? Que você falou, Antônio era Madaloso, e o meu nono era Ademar Bertoli, daí ficou Flora, Madaloso Bertoli. Aí os filhos ficaram, com o Bertoli. Mas na época, o nono queria colocar, eles pediram pra colocar restaurante Bertoli, mas não suou bem. Aí como o Madaloso ficou bonito, ele quis manejar o meu Biso, assim como me manejaram no Dom Antônio também. Tá certo. Só uma curiosidade, o Dom Antônio, o seu Biso, que veio lá de Caxias do Sul, o pai da dona Flora, ele chegou a ver esse crescimento do Madaloso? Sim, ele acompanhava, ele tava direto lá, até os ouvintes aí, que puderem ver, tem um vídeo no YouTube, da inauguração do Dom Antônio. É, foi um dos últimos vídeos dele, ele avisa, ele chorando muito, assim, que, imagina o que passou na cabeça, dele, assim, da onda que eles saíram, e ele inaugurando um restaurante, com o nome dele, ele abrindo a fitinha, assim, chorando, tem esse vídeo no YouTube, é a inauguração do restaurante Dom Antônio. É muito lindo, muito lindo. Porque, o que que acontece? Eu esqueci de contar uma história, é, Toninho, que lá em Caxias, tinha uma tia deles, que, falou bem assim, Rosa, vocês não vão ser nada na vida, você tá criando quatro macaques. E daí, no dia do lançamento do livro da dona Flora, a Helena, que era, que é a irmã mais velha, olhou pra Flora, assim, eu tava do lado, eu escutei perfeitamente o que ela falou. É, Flora, os quatro macaques cresceram na vida, hein? A nona ia estar orgulhosa de nós, e o nono também. Puxa vida, né? E é duro você ouvir isso de um parente, né? Sim, 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 imagine na época, como que foi difícil, e eles sempre carregaram isso, daí falaram bem assim, até, a gente tem o grupo da família Madaloso, e a gente brinca, até hoje, eles falam sobre isso, esse assunto, assim, que foi na época, assim, eles ficaram muito chateados o que eles falaram, e foram e deram a volta por cima. Tá certo. Mabo, muito obrigado pela sua presença aqui no negócio que deu certo, foi um prazer conversar com você aqui, relembrar, contar um pouquinho, um pedacinho, né, da história da família Madaloso, do restaurante Madaloso, do restaurante Dão Antônio, né, de tantos outros empreendimentos, que a família Madaloso, tem aqui em Curitiba, emprega tantas famílias curitibanas, né, dá emprego pra tanta gente, e é isso que é importante. E, acima de tudo, que vocês continuam pessoas humildes, né, dona Flora, você vai lá no restaurante, ela queria construir esse império, mas ela tá lá todos os dias, cumprimentando os clientes, né, podia tá aí, viajando o mundo, né, descansando, né, fazendo compras em Paris, né, na Quinta Avenida em Nova York, mas tá aqui, ó, né, vendo se a polentinha tá sendo frita do jeito que ela quer. Exatamente, hoje, nas terças, a gente fecha, né, só abre o Velho Madaloso, mas amanhã, quarta-feira, você pode ir lá, às onze da manhã, ela vai tá lá, à noite a gente tá evitando um pouco que ela saia, por causa do frio, né, mas quando tá calor e tem evento grande, pode saber, sete horas da noite, ela tá lá, com a colherzinha na mão, e provando a maionese, o risoto, e é isso. Tá certo, então, Mabo, muito obrigado mais uma vez, nossa porta não tem tramela, ela volte sempre quando você quiser, viu? Eu vou voltar, mas eu quero voltar com o frango e polenta agora, pro pessoal da rádio. Tá certo, então, é, não estamos fazendo nenhum escambo aqui, ele tá querendo trazer, porque, é nossa, pela generosidade dele, viu gente? Isso, exatamente, eu quero fazer isso, porque é uma coisa muito legal, que nós fazíamos aqui, na época do Luiz, grande Luiz, meu grande amigo, é, hoje, independente das religiões que estão assistindo, nós aí, é, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, graças ao Luiz, é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Você foi algumas vezes com ele, pra Aparecida do Norte, fui, fui pra Aparecida do Norte com ele, eu fiquei lá em cima, lá, foi um privilégio grande, daí eu sofri uns acidentes, mas foi Nossa Senhora Aparecida que me, me curou, graças a Deus, eu sou um milagre dela, e agradeço muito, o seu Luiz, onde é que ele estiver, é, muito obrigado Luiz. Tá certo, Mabo, muito obrigado a você, e até uma próxima, pra você também, até a próxima.